Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui com o meu ajudante, Lawrence, pra mostrar o Book Hall da Bienal do Livro de São Paulo, tá? Eu não aguentei, tava tudo na mala. Hoje já é sexta-feira, eu não tinha tirado ainda. Minha vida é uma correria, como vocês sabem, né? Aí eu falei, hoje eu vou tirar. Aí eu falei, ah, quer saber? Já vou gravar. Não sei se vai ao ar amanhã ou domingo, tá? Eu sei que vocês estão curiosos. Em breve eu coloco no ar, tá bom? Aguardem aí, já já vai valer a pena. Bom, pessoal, eu separei mais ou menos por editoras, pra vocês terem uma ideia, tá? Como eu disse lá no vlogzinho, a gente entrava, assim, e quem era influencer era a direita, que tinha a primeira Promo Livros. Quem entrava pelo portão principal era a esquerda. Então, eu já entrei, já fui direto na Promo Livros, tá? Porque os livros estavam, qualquer livro, a 15 reais. Então, só que eu achei muito bagunçado, sabe? Tava muito misturado. Olha que eu cheguei nove e meia da manhã, hein? Tudo misturado. Aí comecei a olhar lá, comecei a pegar um ou outro. Enfim, acabei pegando alguns. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu peguei D. William Shakespeare, da editora Nova Fronteira. Achei bem interessante. Antônio e Cleópatra. Esse, não conhecia do Shakespeare esse livro e achei interessante. Olha, nem abri. A maioria deles no plástico, sabe? Nessas de Promo. Então, tipo, não dava nem pra você folhear, nem nada. Mas eu acho que vale a pena. 15 reais, né? Desde que você goste do autor e goste da história, né? Enfim, olha, abri o plástico. Ai, olha, valeu a pena, hein? Ó, é teatro, né? É teatro. Claro, Shakespeare escrevia na base do teatro mesmo. Parece bom, hein? Histórias de Amor. Olha que bonitinho. Segunda edição. Curti, hein? Uma edição simplesinha, mas o papel é amarelo. Valeu a pena. Lá eu também comprei Sêneca, sobre o ócio, clemência e providência. Comprei dois desse, um pra dar pra minha filha. Eu já dei alguns pra ela e esqueci. Agora que eu vi que tinha dois desse, um é dela. Vou levar pra ela daqui a pouco. É da editora Camelot, que por sinal é uma ótima editora também. Eu gosto. Ó, as páginas são amareladas. Muito bom por 15 reais, gente. Achei muito bom. Esse do Sêneca eu não tinha. Esse aqui saiu ainda mais barato. Foi numa banca de 10 reais. John Grisham. É o quê? Calico Joe. É da Roco. Achei super legal. Eu gosto muito do John Grisham. Meu pai gostava muito, né? Um romance de John Grisham que vai muito além dos arremessos de beisebol. Só que as páginas são brancas, tá? Pra quem não gosta, né? Mas eu acho que deve ser legalzinho. 10 reais, né, gente? Poxa. Mais um de 15, da Camelot também. Segredos do Império Maia. Ah, eu gosto dessas coisas. Vocês sabem que eu gosto, né? E esse é todo ilustrado. Ó. Todo ilustrado. Páginas amareladas. Amareladas. Eu achei maravilhoso. Entendeu? Esta obra percorre uma incrível história de mistérios, batalhas e conquistas. Trazendo uma visão fascinante a respeito dessa enigmática civilização. Que deixou um legado único na região da América Central. E cujas tradições permanecem vivas em diversos países. Promete, né? Bom, vamos lá. Aí, que mais? Eu vou mostrando mais ou menos aqui, tá? Eu não lembro a ordem das editoras que eu fui indo. Mas vou pegar fora de ordem mesmo. Esses aqui eu comprei na Cestante Arqueiro. Que é a mesma, né? Primeiro esse aqui. Acho que até mostrei no blog. Guia de Sobrevivência na Natureza. De Dave Canterbury. Eu achei que vai ser muito útil pra mim. Porque eu vivo indo pro sítio e tal, né? Então, aqui fala sobre cordas, fitas, nós. Equipamentos, mochila. Ferramentas que você deve ter sempre à mão. Dicas e truques. Eu achei bem interessante, sabe? É mais assim, pra quem é explorador ou pra quem é, é... Como é que fala? Essas pessoas que saem mesmo, assim, né? Andando pra conhecer, né? Sobre combustão, ó. Vocês sabem que outro dia eu tava lá no sítio e eu até perguntei pra minha filha e pro meu gênero. Vocês sabem fazer fogo riscando pauzinhos, né? Ou uma pedra num pauzinho. Porque, olha só o que aconteceu. Eu não tinha fósforo. E nós estávamos sem luz elétrica. Aí a gente descobriu que o fogão não funciona. Nada funciona sem luz elétrica. E eu não tinha fósforo. Falei, gente, e agora? E se não voltar tão cedo? Vamos ficar sem almoço hoje. Mas aí nós achamos um... É bem antigo. Sabe aquele... É chamamagem clique, né? Que você apertava. Aí com aquilo eu consegui ligar o fogão. É complicado. Nessas horas é que a gente vê o quanto a gente deve dar valor à luz elétrica, né? Aí foi aí que me veio a ideia de comprar esse livro aqui. Olha, Plantas a se Evitar. Ó, isso é interessante, hein? Né? Ai, vai ser muito legal isso aqui. E na Arqueiro, juntamente com a Cestante, eu comprei... Foi, acho que a melhor compra que eu fiz. Comprei três livros do Harlan Coben. Eu comprei Cilada, que nós vamos ler em breve, né? Em... Acho que é fevereiro, no grupo, do ano que vem, né? É... Ele... Na... Na Amazon, ele tava por 60. Eu paguei 30. Olhei na hora. Muito bom, né? Tavam todos os do Harlan Coben por 30. Seis anos depois, também tá pra leitura nossa, em breve. E esse não, mas esse eu gostei do título, me encantei. O Menino do Bosque. Esse eu já vou guardar, né? Pra... O mais grosso de todos. Pra uma... Próximas leituras, né? Eu gostei muito. É... Ai, eu tô adorando esse autor. E tem tanto livro dele, gente. Tem tanto livro. Cada título, um mais sugestivo que o outro. Ai, gente, maravilhoso. Bom, na Madras, vocês sabem que a editora Madras, ela é... Ela edita livros de misticismo, né? Esoterismo, filosofia. Enfim. Eu comprei dois livros lá. Eu gosto muito da Madras. Antigamente, era quando... Nas bienais que eu ia com a minha filha, a gente sempre foi muito mística. Era o primeiro estando. Eu não olhava nada. Eu ia direto na Madras, né? Dessa vez, demorei até achá-la. Mas tudo bem. Eu comprei de Sérgio Lopes, registros acásticos. Como acessá-los. Não sei se vocês já ouviram falar nos registros acásticos. Pra quem, por exemplo, leu a Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Hague, é mais ou menos... Ali ele não fala em registros acásticos, mas é mais ou menos isso. Que a menina encontra quando ela morre, né? São os registros da vida dela. Os acásticos são de todas as nossas vidas. E aqui, assim, muitas pessoas conseguem acessar. Mas tem que saber como fazer. Aí eu nem li nada. Eu fiquei interessada. Eu vou ler com calma, tá? Vou comentar melhor lá no nosso canal Sementes de Luz e Paz, que tem tudo a ver. Tá bom? E outro que eu comprei lá, da Carmen Balesteiro. Eu conheço já essa autora. Ela escreve coisas maravilhosas. Inclusive sobre os mestres ascensionados. Como cocriar um novo estado de consciência. Que vocês sabem que a vida tá muito complicada, né? Acho que tá todo mundo assim, né? Tá, não sei, tá muito agitada. Até o clima tá esquisito, né? Então, é por causa desse momento de transição, né? O planeta Terra está passando por uma transição. E nós também. Transição humano-crística, longevidade e imortalidade. Gente, eu espero gostar. Como cocriar um novo estado de consciência. Eu vou também comentar melhor lá no Sementes de Luz e Paz. Tá bom? Na Todavia... Ai, gente, eu amo os livros da Todavia. Eu sei que são caros. São caros. Eu não achei barato. Mas eu não aguentei e não saí de lá sem nada, sabe? Inclusive os livros da Rachel Kusk, eles estavam um pouquinho mais baratos do que na Amazon. Mas eu já tenho, né? Tavam 55, um parece o outro 56. Na Amazon, acho que é quase igual. Então, não compensava muito, né? Mas o que eu não sabia é que quando a gente chegava no caixa, eles davam 20% de desconto. Então, eu achei bom. Eu comprei do Benjamin Labatute quando deixamos de entender o mundo. Mais uma vez, porque o mundo tá do jeito que tá, né? Eu acho que a gente precisa, todos nós, precisamos refletir o que a gente tá querendo deixar pros nossos netos. Já falo pros netos. Porque, não sei. A impressão que dá é que o apocalipse, né? O fim do mundo, ou como vocês queiram chamar, está aí, né? Então, eu acho que esse livro é um pouco sobre isso. É perturbador, ó. Alquimistas, químicos, matemáticos e físicos protagonizam jornadas épicas e angustiadas para desenvolver experimentos e teorias que vão alterar os limites do conhecimento e mudar para sempre a vida humana. É, será? Tá aqui. Bom, e comprei da minha querida Rosa Monteiro, que vocês sabem que eu adoro essa escritora. Esse aqui eu ainda não tinha. Tava na minha lista. Nem tirei ainda da Amazon a um. Sei lá, mais de ano. A Boa Sorte, tá? É o novo dela. Uma história de amor, mistério e recomeços. Escrita pela autora de A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que a gente vai ler o ano que vem no nosso grupo de autores espanhóis e italianos, tá? Tenho certeza que eu vou amar. Depois eu falo pra vocês como é que é, tá? Ela é... Nossa! Ela escreve de um jeito incrível. Aqui eu peguei dois... Tinha muito disso, sabe? Depois eu vou mostrar os brindes. Depois eu mostro todos juntos. Bom, pro meu neto, eu tava andando, né? Aí tinha uma editora pequena ali, editora Enigma do Tempo. Me chamou a atenção, né? Tinha, inclusive, lá, Viajante do Tempo, mas é pra criança. Ah, é uma série de livros, mas eu não peguei. E aí, esse autor, Guilherme Amorim, estava no estande, autografando. E aí o rapaz falou, ah, a senhora não quer levar, aproveitar que o autor está aqui? Aí peguei um pro meu neto, tá? Já autografado. Didico Dino, o dinossauro que não dorme. Eu achei interessante. Meu neto já vai fazer dez anos, mas eu achei bacana. Ele colocou para Lucas com carinho, boa leitura. Afinal de contas, meu neto agora já li, né? Então, achei bonitinho. Vou levar pra ele. Para o meu neto também, eu comprei lá naquele de promoção. Eu não sei se é bom, gente. Eu achei interessante. Sonic The Head, tudo azul. Como o meu neto está numa fase de muito videogame, Sonic, né? É aquele porco espinho, né? Que fala, não sei como é que é. E eu sei que ele gosta. Aí é que são quadrinhos. Aí tem um cheiro gostoso. Comprei pra ele. Agora já vou mostrar da outra editora. Esse eu comprei na HarperCollins pra ele. HarperCollins? É, HarperCollins. De C.S. Lewis, o leão, uma feiticeira e o guarda-roupa. Olha, eu tô louca. Eu vou abrir. Vou abrir que eu tô curiosa. Faz mal que eu não levo no plástico. Criança não liga pra isso, né? Os outros estão sem plástico. Eu tô curiosa pra ver se veio a ilustração. 40 reais esse aqui. Mas eu achei que ia valer a pena. Ai, gente, é lindo pelo jeito. Oh, meu Deus. Oh, olha isso. É a história, né? Vocês sabem, né? Qual que é a história. Ó. Ah, eu acho que meu neto vai gostar. Ele mesmo pode ler, né? Ah, é da HarperCollins. Eu comprei esses três pro meu neto, tá? Bom, vamos lá. Aí, na Record, na Editora Record, é, do Grupo Record, né? Eu comprei uma noite na Livraria Morisac. Eu já tenho meus dias na Livraria Morisac. Esse aqui eu ainda não tinha. Ele estava em oferta e agora eu não lembro o preço, gente. Esse aqui eu acho que eu não tô com a etiqueta dos preços aqui, não. Mas, assim, eu achei que o preço tava bom. Aí eu falei, ah, vou levar. Aí tá aqui. É muito fofo, né? Ainda não li o outro, mas é bom que eu já tenho os dois. São fininhos, ó. E comprei também, esse me chamou a atenção, não sei porquê, de Sigmund Freud, Psicologia dos Sonhos. Eu gosto muito dessa coisa de sonho, de anotar quando eu acordo. Então, eu achei que pode ser interessante para mim. Do Grupo Record também, mas é da Novo Século. Aqui tá o preço. Trinta reais cada um, tá? Achei que valeu a pena, tá? Vamos lá. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Que pena. Ah, esse aqui também eu peguei na HarperCollins, onde eu peguei aquele para o meu neto. Olha só. Sobrenato Xisto, de Emílio Garófalo. São, olha, são livrinhos. É um livrinho pequeno, tem alguma ilustraçãozinha. Mas eu acho que é para adulto. Como assim, pequenos cachorros shih tzus com poderes sobrenaturais? Vocês sabem que a minha, Catarina, é uma shih tzu. Então, me chamou a atenção. Talvez seja impossível passar de olhos secos por uma história tão cheia de fofura e de assombro, já que a ideia de cachorros encantados pode nos levar a encontrar encanto nos animais que estão ao nosso redor. Uma dica para a leitura, faça pequenas pausas para um afago especial em seu cachorro, gato, calopsita. Afinal, todas essas criaturas de Deus vêm em nós, ainda que de forma turva, um pouco da imagem do próprio Criador. Achei muito fofo. Tinha que trazer, né? Parece que é uma coleçãozinha, mas acabei pegando um só. Fica naquela loucura, aquela... Isso já estava no final. Aquele burburinho, aquele barulho no ouvido já estava me deixando louca. Mas, enfim... E essa aqui é da Intrínseca, né? É. Na Intrínseca, eu comprei os gatos do café da lua cheia. Esse é para o Félix, né? E para o Louvins, certo? Olha, gente, que fofura. Ah, eu achei muito fofo. Muito fofo. Não dava para não trazer. E eu comprei também o... Vou te receitar um gato. E dei de presente para minha filha. Que eu já tenho, né? E que minha filha ama gatos também. Eu achei que isso aqui deve ser muito fofo. Vou ler depois e comentar, tá? Na verdade, o Félix vai ler. Comprei o Jogo dos Desejos, de Maggie Schaefer. Faça um pedido, mas cuidado com o que você deseja. Porque pode virar realidade. Uma carta de amor à literatura e ao poder que as histórias que lemos quando crianças têm sobre nós. Mesmo depois de adultos. Gente, eu acho que deve ser muito fofo. Alguns livros nos mudam para sempre. Achei a minha cara. Espero gostar. E comprei também A Vida Não é Justa, da Andréia Pachá. Pachá? Pachá. Edição comemorativa de 10 anos. Eu tinha colocado esse livro na minha lista também de desejados. É uma autora, acredito que brasileira, né? Dez anos depois, A Vida Não é Justa. E ainda assim é a vida. Em quase duas décadas como juíza de uma vara de família, Andréia Pachá testemunhou o fim de inúmeras histórias de amor. Como uma espectadora privilegiada, presidiu milhares de audiências que envolviam divórcio, pensão alimentícia, guarda e partilha de bens. Depois de todos esses anos de reflexões e histórias, a juíza pôs sua faceta de escritora a recriar, em palavras, esse mundo. A Vida Não é Justa é um conjunto de crônicas que trazem toda a diversidade das experiências humanas quando o assunto é família. Ah, eu acho que eu vou amar. Crônicas, vocês sabem que eu amo, né? Então, tá aqui. E por último... Não. Não por último. Esqueci de mostrar. Eu fui numa... Eu não sei como é que chama a editora ali. Eu esqueci. É um local que só tem tarô, essas coisas míticas. E esse tarô, a Deise do... Ela tem um canal. Esqueci o nome do canal dela. Quando ela tinha o canal que ela botava tarô, ela indicou esse aqui. Aí fiquei doida, gente. Tarô, Videntes da Luz. Vocês sabem que eu leio tarô, né? E tinha um aberto pra gente ver. Esse aqui foi o livro mais caro que eu comprei, o livro. 189 reais. Esse eu tirei no cartão de crédito, tá? Ah, mas eu tinha que comprar. Eu fiquei maluca. Eles tinham um mais lindo que o outro, inclusive um de gatos. Mas eu já tenho um de gatos, né? Então, olha só, gente, como é lindo. Olha isso. Vem um livretinho, né? Pra gente se basear. As cartas são belíssimas, belíssimas. Eu não aguentei. Eu tive que comprar, sabe? Falei, eu mereço esse presente, certo? Eu gosto muito de tarô, esses estudos todos, né? Olha, começa com o louco aqui, ó. O mago. Que lindo. Tá na ordem aqui as cartas. A sacerdotisa, minha favorita. A imperatriz. Lindo, né? O imperador. É um tarô. E o papel é maravilhoso, gente. O hierofante também é um dos meus favoritos, tá? Tem a ver com espiritualidade. Eu amo. E os amantes. Que, na verdade, são decisões que a gente tem que tomar quando ele sai. E o carro. Quando alguma coisa vai acontecer pra ontem. Ou quando você quer, ou quando vai acontecer. Mas, enfim, esse assunto... Ai, o mundo. Essa é a melhor carta do baralho. O mundo. Quando tudo vai dar certo. Maravilhoso, né? Ai, tô doidinha pra fazer uma consulta. Bom, e por último, eu entrei na Companhia das Letras. Gente, tava uma loucura. Eles fazem até uma... Você tem que dar a volta nela. Tem umas cordinhas, assim. Porque, por causa do tumulto, né? Então, os livros do Stephen King, eles estavam com 20% de desconto. Aí, eu já tinha levado a minha lista. Mas, nessas alturas, como vocês podem ver, eu estava com a minha malinha já meio cheia. E os livros deles são grossinhos. Mesmo assim, uma moça me atendeu muito bem. Separou todos pra mim. E aí, nós fomos ver os preços. E eu fui comparando com os preços da Amazon. E o único que deu pra trazer foi esse aqui. Cristine. Eu queria muito esse livro. Cristine é um carro, né? Vocês sabem. E eu tenho mania de colocar nome em carros. Mas nunca tive um Cristine. Não. Meu carro atual se chama Netuno. Ele é azul. Azul, bem escuro. E... Então, tá aqui. O Cristine. Que saiu por 70 reais. E na Amazon estava 78. Uma coisa assim. Então, eu nem sei a ordem. Mas eu sei que é um dos primeiros também, né? Eu acho. E comprei, por indicação, da Ingrid, do canal Gatos e Livros. Ela sempre indica. E eu tô pra comprar, tô pra comprar. E lá eu achei que o preço estava melhor. Cheese Sweet Home. Eu já vi até em banca de jornal esse livro. Esse não. É uma série, tá? Parece que são nove ou dez. Então, eu falei. Vou comprar o primeiro pra ver se eu gosto, né? Se eu não me engano, é um mangá, né? É. Ele é um mangá, tá? Olha, gente. Que fofura. Ai. Mangá colorido é demais, né? Isso me remonta ao meu tempo de criança, que eu lia muito Gibi. Eu fui daquelas crianças que devorava Gibi. Até eu encontrar os livros mesmo. Daí já mudei. Não. Eu tive a fase do Gibi. Depois a fase da fotonovela. Será que alguém aqui vai saber o que é isso? Ah, era muito legal. E era com os atores da época. Ou seja, aquilo devia ficar caríssimo. Tinha umas revistas, assim, mais pra adolescente, né? Que te vinha essas fotonovelas. Eu e a minha prima Ivana, se ela estiver assistindo, a gente devorava. A gente trocava entre nós. Era muito gostoso. Infelizmente, pararam de publicar. Deveriam continuar. O que vinha a ser isso? Eram fotos mesmo, né? Mas eram como se fossem quadrinhos. Mas com os atores populares da época. Muito dez. Mas, enfim. É isso, gente. Que eu comprei. Tá bom pra vocês? Exagerei um pouco, né? Eu acho também, mas eu não aguentei. Eu sabia que ia acontecer isso. Deixa eu mostrar os brindes, tá? Esse aqui eu ganhei na... E agora? Na Record. Acho que foi na Record. Foi? É onde eu comprei a livraria Morisac, ó. Tá vendo? Eles me deram esse copinho. Muito fofo, né? Não lembro mais qual é a editora, gente. Desculpa. Aí, na Bertão Brasil, eles estavam dando assim, ó. É... O primeiro capítulo, né? Dos livros. Peguei aqui. Peguei um ano depois. Aqui. Esse aqui é da Todavia. Esse acho que é da Todavia também. É. Domênico Estanoni. Olha, nem vi. Assombrações. Legal, né? Na Esquilo, eles me deram isso aqui, ó. Isso aqui, primeiro, se você quiser usar, né? Lá, ó. Mas é mais pra criança, né? Eu peguei pro meu neto. Mas agora eu tô vendo que tem um livro grátis aqui, ó. Tá vendo? Claro, que é um e-book, né? Depois eu vou dar uma olhada. Na Madras, eu ganhei duas velinhas. E naquela que eu comprei o tarô... Não, não foi na Madras. Foi naquela que eu comprei o tarô. É. Foi naquela que eu comprei o tarô, ele me deu tudo isso. Comprei aqui. Anotações Mágicas. Eu até... Vou abrir, porque eu tô curiosa pra ver como é que é dentro. Olha a coruja. Vocês sabem que eu amo coruja, né? Gente, esse vídeo tá imenso, mas tenho certeza que vocês estão amando, né? Todo mundo quer ver o que eu comprei, que eu sei. Até eu mesma. Porque a gente fica meio doida nesses lugares. E você nem... Você até esquece o que você comprou, sabe? É um negócio muito esquisito. Que acontece, pelo menos comigo, né? Ai, gente, que fofo isso aqui. Ai, olha. É pra anotações mesmo. Só que aí tem, por exemplo, uma frase de Scott Cunningham. Entrelace seus desejos com as estrelas e veja a magia se manifestar. Em cada um tem um... Ai, gente. Que coisa mais linda. Que presente legal que eu ganhei. Olha. Não é lindo? Muito fofo, hein? Amei. Amei demais. Aqui... Ah, e ganhei. Logo na entrada, estavam distribuindo. Você aceita um lápis? Claro que eu aceito, né? Ganhei um lápisinho com borrachinha. E me falaram que tinha muito mais coisa, mas eu acabei... Não sei, não achei. Isso aqui é o mapa, tá? Eu sempre pego toda vez que eu vou pra depois guardar de lembrança. Olha que lindo, gente. Isso aqui é a parte de trás, né? Do mapa. E a parte da frente, naturalmente. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia. Não sei se dá pra ver. É muito grande, né? Eu sei que a gente anda, anda, anda. Eu não consegui ver tudo, tá? Não consegui. Tinha ideia de voltar, mas não vou voltar. Tá muito calor. Tá uma secura muito grande aqui no estado de São Paulo. E muito cansativo, sabe? Pra mim, pegar metrô, pegar ônibus. Andar, depois pegar de novo na volta. É bem cansativo. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do positivo aqui e de comentar. Lawrence já comentou. Ele adorou. Um beijo, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.